Música E tudo está em paz E é agora Justiça em paz Ei! Se pode fazer de saudade Fazer sempre algo mais Seja como for Eu mando Que dói no peito Pode vir agora E estou sozinho Mas não venha me roubar Música E não nos brilhantar E perto da usina E deixa pra lá Eu mando vocês Eu preciso explicar Se existe um perigo Sente seu coração perfeito Para que eu não tô Isso dói Seja como for Eu mando que dói no peito E pode ir agora Eu estou sozinho Mas não venha me roubar Eu mando que dói no peito Eu mando que dói no peito Vai ver que eu já não sei quem sou Eu mando que dói no peito Eu mando que dói no peito Eu me perdoe no peito Se eu me lutar Eu me perdoe no peito Quando as estrelas passarem a cair Me diz, me diz, onde é que a gente vai fugir Me diz, onde é que a gente vai fugir